Eu não acredito que o bebê aranha tá morto, tadinho, quem seria o vilão capaz de fazer isso com uma criança? Ai, o bicho papão, o bicho papão, pelo amor de Deus, não me pegue! Hã? Peraí, a Arlequina, o que você tá fazendo aqui no local do crime do bebê aranha? Foi você que matou ele? Não fui eu que matei ele, mas eu vi quem foi, ele era azul e parecia que era de medo... Isso! Galera, passou alguma coisa aqui muito rápido e não deu nem tempo de ver, parece que mataram a Arlequina, eu não acredito! E agora, como a gente vai resolver esse mistério? O mistério está resolvido! Mãos pro alto, você não tem direito de falar nada, vagabundo! Você vai ser preso! Hã? Peraí, seu policial, eu não fiz nada, eu não sou culpado por esse crime, eu tava tentando ajudar! Pois é, é isso que todos dizem! Então cala a boca e vamos para a delegacia, seu criminoso! Como pode ter coragem de matar um bebezinho como um bebê aranha? Hã? Coisa horrível! Ai, que droga, galera! Eu vou ser preso! Deixe o seu like pra que o Homem-Aranha apareça e consiga sobreviver a esse inimigo que tá me parecendo o Sonic Métia, que é o Sonic de metal mais badalado de todos. Ele é um Sonic malvado, feito de metal, com uma super velocidade muito rápida. Então, mano, vai deixando o joinha aí no vídeo logo, por favor, pra que a gente consiga fazer com que o Homem-Aranha sobreviva e derrote o Mecha Sonic! Não pode ser! O Brick está sendo preso por um crime que não cometeu! Mataram meu filho! Hã? Eu vou me vingar! Porque eu sou o Homem-Aranha! O Homem-Aranha! Uou! Seja lá quem tenha feito esse crime, com certeza é alguém muito rápido e com muitos atalhos na mão. Eu vou ter que descobrir pra onde ele foi e exatamente quem ele é. E eu vou agora! Eles acham mesmo que vão conseguir me derrotar! O Deus da poluição, das fábricas e da indústria! Eu sou Meshasonic.exe e eu vou poluir o mundo inteiro com os meus gases tóxicos, vou furar toda a camada de ozônio e ajudar o aquecimento global a derreter todas as geleiras da nossa terra! E eu esqueci de mencionar, eu matei o bebê-aranha e o próximo é o papai-aranha! Finalmente! Eu estou apenas a um passo de dominar o mundo! Pô, galera, sinceramente, a gente tá só há duas horas aqui na prisão E eu já tô ficando entediado Imagina você ser preso na vida real Deve ser uma porcaria, não é verdade? Então é por isso que a gente não deve cometer crime nenhum na nossa vida Porque senão ferrou, cara A gente vai ser tratado igual animal e ficar nessa jaula, velho Não existe essa de vítima da sociedade A parada é tu trabalhar mesmo, meu irmão Agora, eu não sei o que fazer Eu estou preso aqui nessa prisão Só tenho uma privada, uma cama beliche Era pra ter dois prisioneiros aqui dentro Mas ainda bem que tem esse espaço, pelo menos, só pra mim E um banquinho pra eu sentar quando eu quiser E, mano, tá muito complicado essa vida de penitenciária Eu tenho só banho de sol uma vez por dia E fora isso, já era, tá ligado? E eu tô preso por um crime que eu não cometi Então eu acho que eu vou ter que armar alguma forma Tentar escapar da prisão, mano Eu já vi num documentário que teve um cara que pegou uma colher e conseguiu cavar um buraco E fugir da prisão Mas aqui isso seria impossível Porque tem um piso muito resistente A gente vai ter que arrumar alguma outra forma de arrumar essa porta Galera, eles esqueceram de me revistar E dentro da minha bermuda tinha esse martelo, moleque Eu acho que com esse martelo eu consigo quebrar a grade e sair daqui Deixa eu fazer o teste Nossa, ela é muito resistente Mas eu acho que vai dar certo Pum, pum Nossa, eu consegui Eu consegui Agora é melhor a gente fugir daqui, mano Antes que dê ruim Esse bodega Eu não tô conseguindo encontrar o filho da mãe do desgraçado do Best Sonic Que acabou com o meu filho Mas eu tenho aqui No meu dispositivo Arachnidium Aqui no meu dispositivo Arachnidium Eu consigo soltar um drone pra rastrear ele Então é a coisa que eu vou fazer Vamos seguir Beleza, meu drone parou por aqui Então significa que provavelmente o Sonic Metal tá aqui E é o lugar onde eu vou pegar aquele filho da mãe pra meter porrada Ei, 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 ei Ei, você aí na frente Eu vou te pegar o supapo Ai, e você não vai Toma essa Ai, nossa Você é mais forte do que eu pensava, Meja Sonic Mas eu não vou deixar você ter feito aquilo com meu filho E sair de mesmo Nossa, ele é muito baixinho Ah, peraí Ah, fio minúsculo Eu acho que eu vou ter que tentar atropelar ele Me dá um carro aí, senhor Por favor Para de me chutar, Meja Sonic Ah, você vai tomar um atropelamento, senhor infeliz Uhul Vamos ver se eu consegui o carro Toma Toma Ah, vou ter que dar mais um Vamos lá Toma, Meja Sonic Eu estou destruindo todos os componentes eletrônicos do Meja Sonic E assim eu vou poder salvar a humanidade Está sobre perigo Toma, Meja Sonic E aqui eu vou tacar uma aranha explosiva nele Ah, não, não, não Toma aí, Meja Sonic Você fica atento aí, meu irmão Aqui Toma essa, Meja Sonic Ah, nossa Ele simplesmente tomou uma limpozão do tamanho de todo o planeta E parece que a gente conseguiu finalmente derrotar Meja Sonic Isso foi muito incrível Alguns capangos de Meja Sonic estão querendo brigar comigo Ainda bem que eu tenho essa arma que lança a teia Estou aqui, Meja Sonic Nossa Eu vou ter que pegar a super lançadora de teia master Cadê vocês? Toma Uuuuh Essa arma que galera solta a teia e deixa todos eles presos Mas não é nessa dimensão É em outra E parece que finalmente eu consegui derrotar o Meja Sonic E eu vou conseguir salvar o mundo Agora eu só vou tentar encontrar o Brick Para tentar libertar ele da prisão Porque ele é inocente Homem-Aranha Homem-Aranha, tudo bem? Você me chamou para te encontrar aqui O que você quer de mim, hein? Eu queria te ajudar a fugir da prisão Mas parece que você conseguiu fazer isso sozinho Pois é, irmão Eu tenho as malandragens, né? Mas, Homem-Aranha Meus pêsames Eu sei que você amava muito o seu filho E infelizmente ele foi de arrasta para cima Ah, pois é Isso é realmente muito triste Mas, pelo menos eu consegui perguntar o Meja Sonic E salvar o mundo do aquecimento global Papai, papai, papai Você conseguiu sobreviver ao Meja Sonic Aquele era o bebê Aranha Calço Eu sou o verdadeiro E estou vivo Graças a vocês dois Muito obrigado, meus heróis Tamo junto Galerinha, se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal E assiste o vídeo que está aparecendo na tela aqui agora Porque é muito divertido Eu e meu papai Vamos brincar De parkour Na hélice do helicóptero Um beijo Até a próxima, gente Tchau 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 Tchau